Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre segurança na viagem. Um lance que é muito importante, eu não tô aqui pra assustar ninguém, mas eu quero como amiga te deixar alguns conselhos depois de ter visitado mais de 15 países ao redor do mundo e ter passado muito perrengue com isso. A minha primeira dica é antes mesmo do embarque, antes mesmo de você fazer a sua mala, que é pesquisar se o destino que você tá indo visitar precisa de algum tipo de vacina, como por exemplo, quando eu fui pro Peru, eles me aconselharam a tomar a vacina de febre amarela. Eu fiz isso e garanti essa segurança na minha viagem. Outra coisa também é você ficar ligada ou ligado nos vistos. É importante, é preciso ter um visto, o que você precisa fazer pra entrar naquele destino, não precisa de visto, precisa de algum tipo de comprovante de renda, alguma coisa nesse sentido, dá uma pesquisada antes pra não passar perrengue nisso, tá? A próxima que ainda é antes do embarque é, claro, o seguro viagem. Eu já falei pra vocês como é importante fazer um seguro viagem. Como muitos países da Europa e até também os Estados Unidos e Canadá exigem que você tenha um seguro viagem pra você entrar no país. Às vezes sem o seguro viagem você não consegue nem entrar no país, caso isso seja solicitado na imigração. O que nem sempre é, mas de vez em quando um cônsul pode perguntar. Eu uso sempre o mesmo seguro viagem que é do Easy Seguros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link com um código pra você ganhar 15% de desconto no seu seguro viagem, independente de qual plano ele seja, tá bom? Tem planos desde o mais barato até os mais completos e eu acho que isso é algo que você tem que garantir muito antes de viajar, porque senão você pode sim passar por alguns perrengues e isso não é nem um pouco legal, né? Pagar algo muito mais caro lá fora, um remédio, uma consulta, uma emergência, por não ter feito o seguro, é cilada. As coisas importantes elas sempre precisam ir na mala de mão, não adianta chorar, não adianta despachar pensando que ai, tudo bem, vai dar tudo certo, não. Imagina que você chegou no seu destino, a sua câmera fotográfica, seu laptop e todas as suas roupas ficaram na sua mala despachada e ela não chegou ainda, vai chegar nos próximos dois dias ou se lá vai chegar ou não. Tenha na sua mala de mão sempre os seus eletrônicos e pelo menos uma muda de roupa com calcinha e meia e sapato. Sim, ou pelo menos um sapato que você tá usando no pé, acho que é suficiente. Mas tenha essa muda de roupa e esses eletrônicos e os seus documentos e as coisas importantes pra você, seus remédios controlados, enfim, todo tipo de coisa na sua mala de mão. Aquilo que você não pode perder de forma alguma precisa ficar com você o tempo inteiro. Vamos continuar nesse lance de mala e falar que não deixe a sua mala pra alguém cuidar em hipótese alguma. Não deixe que alguém venha até você e fale, ah, você cuida da minha mala enquanto eu vou pra tal lugar. Não, faça isso. A mala a gente não sabe, a gente não conhece as pessoas, infelizmente. Então cuide do seu, esteja perto da sua mala. Isso em aeroporto e principalmente em metrô e rodoviária. De outros países mesmo. Eu sei que dentro do Brasil também, né, rola um lance de segurança que não é tão bom. Mas mesmo em países muito desenvolvidos, já tive amigos que tiveram a mala extraviada dentro da rodoviária enquanto cochilavam. Gente que não encontrou mais a mala depois que acordou no trem durante a noite. Então é importante que você mantenha as suas coisas com você o tempo inteiro e esteja atento, tá bom? Uma próxima dica é ser discreto. Você não precisa ser o típico turista que vai de bermuda, óculos de sol e uma câmera pendurada no pescoço em todo lugar da viagem. Você pode manter a sua câmera na sua mochila, você pode manter a sua câmera na sua bolsa tiracolo, você pode manter, enfim, a sua vibe turista de alguma outra forma, tentar desfarsar isso ao máximo. Principalmente em lugares que são um pouco mais perigosos. Enfim, eu acho que ser discreto é sempre uma boa. Até porque vai ter muita gente na rua que vai te parar pra fazer um desenho seu e vai falar que não vai cobrar nada, mas na verdade depois ele vai querer dinheiro. Vai ter gente como, por exemplo, quando eu fui pra Veneza, ali na Itália, que o cara tentou enfiar uma rosa na minha cara, assim, Ai, pega, pega, pega uma rosa pra você. E eu, tipo, não, não quero uma rosa dele. Não, mas é presente. E eu vi ele fazendo isso com muitas mulheres. E depois que as mulheres aceitavam a rosa que era presente, ele cobrava um dinheiro. Então não caia nessa. Lugares, pontos turísticos, principalmente como, por exemplo, na frente da Torre Eiffel, na frente da Fontana de Treve em Roma, no Coliseu, em vários lugares que tá muito cheio de gente, cheio de turista principalmente, é onde tem muito batedor de carteira, é onde também tem muita gente querendo passar perna, te vender coisa que não funciona, ou tentar te dar uma rosa e depois você vai ter que pagar por aquela rosa. Uma outra coisa também, quando vinha alguém fantasiado de alguma coisa, como, por exemplo, no Coliseu, tinha um cara que tava fantasiado de soldado, né? De, tipo, como é que é o nome daqueles caras que lutavam no Coliseu? Gladiador. Então, fantasiado de gladiador, e aí ele vinha do seu lado enquanto você tirava uma foto sozinha, e ele apareceu na sua foto e depois ele queria dinheiro por isso. Ou seja, você nem pediu pra ele estar ali e ele estava. Então, se alguém fazia alguma coisa, você fala, não, muito obrigada, no thanks, no thanks, no thanks. Às vezes eu tenho que ser até meio grossa, assim, tipo, o cara da rosa, eu falei, não toca em mim, eu não quero a porra da sua rosa. E a gente segue a viagem, né? Porque essas coisas acontecem. Não transporte o seu passaporte com você, no caso, não ande com ele durante a sua viagem. Claro que, né, quando você vai de um país pro outro, vai pegar um transporte, enfim, vai sair daquela cidade que você tá e vai pra outra, é claro que você tem que levar o seu passaporte com você. Mas quando você tá turistando no dia a dia e consegue deixar sua mala no hotel, no hostel, tenha sempre um cadeado também pra deixar sua mala trancada no hostel, no hotel. No hostel costuma ter locker, mesmo que você tenha dividido ali o quarto com outras pessoas, tenha um locker e aí você consegue deixar sua mala no locker, colocando cadeado e tal. Tenha sempre um cadeado com você também, essa é outra dica. Porém, não leve seu passaporte pra turistar durante os dias, tá? É importante que você tenha um xerox do seu passaporte ou uma foto dele no seu celular pra que, se caso alguma coisa aconteça, você precisa, por exemplo, comprovar sua idade pra entrar num bar, você mostra isso e tá suficiente. Porque se você ficar andando com o passaporte o tempo inteiro, o risco de você perder, de esquecer em algum lugar, de alguém pegar sua bolsa, enfim, é imenso. Então, por favor, a gente não quer isso. Uma outra dica também é não transportar muito dinheiro na sua bolsa tiracolo ou então no seu bolso da frente do jeans, de trás mesmo, na sua mochila. Eu sempre ando com uma doleira e a doleira é maravilhosa, porque você é tipo um cinto que você prende na sua cintura, coloca a calça por cima e eu que uso calça mais alta, não aparece nada, fica ali ó, um envelopinho. Deixo todo meu dinheiro ali quando não confio no hotel ou no hostel e eu vou usando somente, tipo, miúdos, né, tipo, 5 euros aqui, moedas ali e tal. Isso eu deixo mais no meu bolso, mais na minha mochila, mas o dinheiro pesado eu deixo dentro da doleira e faça isso sempre. A gente faz isso sempre em toda viagem, mesmo que, sei lá, seja o país mais evoluído do mundo, acho que gente ruim tem em todo lugar, então é importante ficar ligado. Em Buenos Aires, por exemplo, a gente levava o nosso dinheiro todo na doleira, cada uma com uma doleira, com o tanto de dinheiro. Quando precisava, ia até o banheiro do restaurante, tirava o dinheiro pra pagar a conta, quando era uma conta mais cara, enfim. Não dá bobeira, não anda com o seu dinheiro na bolsa ou nos bolsos, porque, enfim, né. Pra garantir a sua segurança alimentar, eu indicaria você não comer coisas muito duvidosas em barraquinhas de rua. Sempre tem em barraquinhas de rua, sempre tem uma comida típica vendendo na rua, mas presta atenção, vê se aquele óleo não tá com cara de podre, vê se aquela pessoa tá sendo higiênica ao manusear os alimentos. A pior coisa é ficar com piriri ou ficar passando mal por conta de algo que você comeu durante a viagem. Então, presta atenção no que você tá comendo, compre frutas, snacks, biscoitos, coisas que você sabe que não vai te fazer mal pra comer durante o dia, não fique comendo qualquer coisa o tempo inteiro, isso vai saturar o seu organismo, porque eu sei que quando a gente sai pra viagem, a gente sai da dieta ou do que a gente já comia, não tô falando de uma dieta específica pra emagrecer ou pra engordar ou coisa do tipo, eu tô falando daquilo que você é habituado a comer e quando você expõe o seu corpo a muita gordura ou a comidas muito diferentes, muito apimentadas, é muito possível que ele, no começo, fique meio enjoado e a gente não quer que você fique enjoado, a gente quer que você tenha uma viagem maravilhosa, então presta atenção no que você vai tá comendo. Se você quer comer algo diferente na sua viagem, coma, mas tenha ali um limite pra você não passar mal. E as próximas duas dicas, pra terminar o vídeo, eu vou ser um pouco mãe e vou ter que falar pra você, não descuide da sua bebida e do seu drink. Isso é muito importante, países como Estados Unidos e Europa, eles têm muito o hábito de usar alguns tipos de drogas que a gente às vezes nem conhece aqui no Brasil e esse lance de, como é que é, bela adormecida, não sei, essas paradas que eles colocam na bebida é algo meio que mais comum, assim, então não descuida do seu drink, não beba do copo de alguém, não divida, sei lá, uma bebida com alguém, mesmo que você tenha comprado ela, a menos que você conheça essa pessoa e confie muito nela, tá? É importante, pensa que você tá em outro país, que você não quer arruinar a sua viagem, que você também não quer ficar muito bêbado, porque senão, talvez, sei lá, se você tá sozinho, principalmente, tente ficar o máximo são possível, divirta-se, mas, sabe, tenha o seu limite, intercale com água e se beber, não dirija, pegue um táxi, pegue um Uber, tenha noção do que você tá fazendo pra não arruinar a sua viagem, pra não, sei lá, acordar num ponto de ônibus X e não saber onde você tá no meio de uma cidade esquisita. E a última dica, mas nem menos importante, não fique sozinho em lugares, em becos escuros, desconhecidos, em lugares que você não se sinta confortável, que você, mesmo se fosse na sua cidade, não se sentiria confortável, não confie nesse lance de, ai, nesse país nada vai acontecer, porque, como eu já falei, eu não quero assustar vocês, mas existem pessoas ruins e de má fé em todo lugar do mundo, às vezes, enfim, não tem uma segurança tão boa em específico lugar, às vezes o lugar é meio esquisito, então, não fique sozinha. Eu sempre mantenho uma regra na minha cabeça, que se eu tô me sentindo um pouco insegura em algum lugar, eu procuro pessoas que estejam próximas, eu tento buscar meu Uber perto de, por exemplo, um ponto de ônibus que tem algumas pessoas, ou então eu fico num lobby de um hotel e peço pro recepcionista que eu vou esperar ali até chegar meu Uber, porque eu não quero ficar esperando sozinha na rua, então eu já fiz muito disso pra me sentir um pouco mais segura, e eu acho que essas são dicas que não é pra assustar vocês de novo, é só pra que vocês tenham noção de que, sim, coisas ruins podem acontecer, mas se você saber evitá-las, vai ser sucesso, a sua viagem vai ser maravilhosa, e vai dar tudo certo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, manda esse vídeo pra alguém, compartilha no WhatsApp com o seu grupo de amigos, compartilha com as suas amigas, com a sua prima, com a sua mãe, manda pra alguém que vai viajar e que precisa de algumas dicas de segurança, principalmente pra galera que tá viajando pelas primeiras vezes aí, é importante levar essas coisas em consideração. Também não esquece de me seguir nas redes sociais pra acompanhar as minhas viagens, acompanhar tudo que eu tô fazendo em tempo real e conversar comigo também, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!